A gente já montou essa loja pensando em franquear, então não fizemos nenhuma loucura, assim, nada que não pudesse ser replicado, né, então ela, e ela sempre foi pensada como a loja modelo para as outras franquias e meio que a loja piloto, né, então depois que a gente rodou a loja, ela rodou o ano passado inteiro, em janeiro desse ano a gente falou, tá, então temos agora estabilidade o suficiente, entendemos, a loja funciona, temos clientes fiéis, já fizemos alguns ajustes lá dentro, aí a gente chamou uma consultoria para ajudar a gente a desenhar o plano de franquia de expansão, né, e agora eu comecei, faz um mês assim, comecei atrás de franqueados para conversar. Ah, então já está aberto, viu, gente? Já está aberto. Já dá para procurar. A gente já vai abrir um. Acho que eu moraria lá dentro comendo, então vou deixar aqui uma parte dentro do escritório. Eu ia falir a nossa franquia. Não, gente, pelo amor de Deus, são maravilhosos, ó, eu acho que tem coisas que eu não nasci para trabalhar, algumas coisas, que eu ia, o excesso, por mais que é saudável, né, num... Mas você acha o equilíbrio, viu? Vou te contar. Tá, meus primeiros anos de empresa, eu era sem limites, eu era muito emocionada. Você quer experimentar todos, né? Eu ia ser muito emocionada também, gente. Mas aí depois, eu acho que você entende que, olha, eu posso me emocionar, mas não muito, porque amanhã o chocolate vai continuar ali. É verdade. O Chantal, o chocolate é um plano de negócio, é um produto muito fácil de vender, né? Porque eu vejo as lojas de chocolate em épocas, né, de Natal, obviamente, né, que tudo super fatura. Mas assim, sempre, sempre tá cheia, sempre, a galera sai do café, já vai. Vai ter café também dentro? Tem, tem. Então a cafeteria tem, você pode contar. Não conheço ainda, gente, dá pra acreditar? É uma delícia, porque tem toda uma experiência, e ela é meio aberta, assim, tipo, não sei explicar. Tipo, não é uma loja fechada, sabe? Ela é aberta, tem um balcãozão, assim, aí você, tipo, tem uma experiência ali, você pega o chocolate, pelo menos quando eu fui, era assim. Isso mudou. Não, não mudou. A diferença, então, eu sou apaixonada por café, meu irmão também. Na verdade, eu institui isso com ele, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de tomar café, mas eu gosto de tomar com companhia, porque é aquele momento pra sentar e conversar nem que seja três segundos. Então eu sempre fui a pessoa que faz o café quadro do escritório e chamo junto pra conversar. E aí o Gregor começou a curtir café também. Então a ideia desse café, eu falei, Gregor, tem que ser uma experiência, porque café pra mim é experiência, é aquele momento de experiência. Porque só tirar o café da máquina, pra mim, não diz nada. Nem na minha casa eu faço isso, porque pra mim é experiência mesmo. Então na loja a gente tem um bar de cafés, onde a gente tem quase 20 tipos de café diferentes. Que incrível! São três grãos, são três blends, né? Então três grãos que a gente desenvolveu junto com uma fazenda do interior de São Paulo. Então cada grão harmoniza com um tipo de chocolate nosso. Gente, eu tenho que ir pra essa experiência. Você tem que ir, você vai amar. A gente vai tomar um café. Por favor. Por favor, semana que vem. Sim, tá marcado. Comemorando o episódio. Ótimo! E daí a gente já vai lá e toma um café. Combinadíssimo. Você vai amar. E daí a gente tem vários métodos de preparo. Então desde a prensa francesa, a Rario V60, que é um método japonês, a gente tem o café coado tradicional, tem o expresso, maquiato, mocatino, latte, cafés gelados, aí tem os chocolates quentes. E todas, o nosso menu, a gente tem também a opção vegana com leite de aveia. Que máximo! Então, por exemplo, um vegano pode tomar um cappuccino, chocolatudo, vegano. Que máximo! Que delícia! Sem glúten. Gente, que incrível! É! Tô apaixonada! E isso vai expandir, obviamente, junto nas franquias. Isso sempre tem que ir. O café tem que andar junto com o chocolate. Porque a experiência é ser o café com o chocolate. Porque o café é um hábito muito gostoso de socialização. Então, naturalmente, você traz mais gente pra loja, né? Dificilmente você sente pra tomar um café sozinho. Então você acaba falando, você marca coisas no café. Então, ai, vamos tomar um café? Eu e você. Na próxima vez, ai, você vai levar a sua amiga. Então, acaba virando um boca a boca legal. E é o tempo que eu preciso na cafeteria pra conversar com o cliente e educar ele um pouquinho sobre Gold Co. Porque as pessoas ainda tem um pouquinho de pé atrás com o chocolate zero adição de açúcares, né? Porque se é zero, naturalmente, deve ser ruim. Por causa do histórico ruim de comer coisas ruins. Então, no chocolate já vem... No chocolate, no café já vem uma degustação. Então, a pessoa ali, a gente já quebra as pernas dela. Que incrível! Porque se a pessoa achava que o chocolate zero era ruim, pensa de novo. E detalhe, eu não tenho nem açúcar nas mesas de cafeteria, gente. Não serve. Ai, amém! Então, o sachezinho de açúcar não existe lá na loja. É, a gente toma tudo sem açúcar. Eu não uso açúcar. Nem tem açúcar na minha casa, pra você ter uma ideia. Eu não uso açúcar a vida inteira. Minha mãe nunca trouxe, tipo, açúcar pra gente. Nem sal. Não tem sal, nem açúcar na minha casa, gente. É uma bela casa. Bem evoluída. Eu amo cozinhar, mas pra cozinhar eu coloco bons temperos daí, sabe? É, que faz às vezes, né? Porque o sal mascara, assim como o açúcar, mascara todo o resto. Exato. Então, a gente faz isso lá na loja. Então, a ideia da franquia é levar a experiência mesmo. Porque é uma experiência a loja. Não é simplesmente a vender chocolate ou vender café. É realmente fazer a experiência. Contar pro cliente dos produtos. Explicar de onde veio a marca. Porque essa experiência toda de branding e de educar o cliente é muito importante. Não, vou tirar minhas colinhas, né? Chantal, pra quem que tá começando a empreender hoje e gostaria de comprar uma franquia sua? Ou gostaria de entender um pouco mais do seu negócio? Quando vocês já nasceram dentro de uma família que você já visualizava, né? O chocolate e tudo mais. Teve essa mudança, né? De identidade até porque trouxe uma parte mais jovem pra marca, né? Que é essa marca de vocês. Quando empreender com chocolate, quais são os desafios? Assim, três desafios e três coisas assim de experiência que é única trabalhar com isso. Ó, desafios tem vários, tá? É um mercado muito competitivo, né? Você tá lidando com empresas que existem há mais de 100, 150 anos que tem um nome muito consolidado. Preço é uma questão. O consumidor é sensível a preço, né? A gente não tá falando de um produto de alto luxo, uma bolsa, né? Que você tem um valor agregado altíssimo. E outro desafio é Brasil, a temperatura, né? A gente mora num país tropical. Então, calor pra gente é uma questão. Então, isso afeta o transporte, a exposição do produto. Então, são desafios que a gente, como indústria, tem que manobrar. Mas, coisas que são maravilhosas, assim, os nossos clientes, quando eles descobrem os chocolates cold-coast, eles viram, assim, fãs, embaixadores de marca. E os feedbacks que a gente ouve são surreais. Porque, você imagina, tem feedback de pessoas, tipo, sei lá, uma pessoa que é diabética, que fala, nossa, estou comendo chocolate com vontade, pela primeira vez, em não sei quantos anos. Ou, nossa, eu nunca na vida imaginei que eu fosse poder comer marshmallow de novo. Que legal. Então, isso é muito legal, porque tem uma pegada emocional muito grande. E eu falo muito sobre isso. Comida, pra mim, é por emoção. Por isso que o sabor, pra gente, é fundamental. O sabor e a textura, né? Porque é emoção no final do dia, né? Não adianta eu te dar biscoito de arroz e falar, olha, mentaliza uma bolacha maisena. Não existe. Você tem que comer uma bolacha maisena, porque você tá com vontade de comer a bolacha maisena. Então, você tem que comer o nosso chocolate, porque você quer comer o nosso chocolate. Mas, não adianta você comer o chocolate e, em seguida, sentir uma culpa absurda e sair correndo pra academia. Ou, enfim, ficar sem comer três dias. Porque é emoção. E a gente quer criar uma emoção positiva, né?